Música Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da Ag Auto Mecânica 4x4 de Sinop no Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 Bastidores da Águia 4x4 Seu canal de caminhonetes do Youtube moçada BDA e seu canal classe A Moçada e para ajudar o pessoal que quer dar manutenção nas Toyota Hilux de 92 a 2001 Aqui no nosso canal, carinhosamente chamadas de modelo garboso Porque afinal de contas, garbosa Então garbosa Só tem uma Que é a minha Olha ali moçada, acabou de chegar da pintura moçada Chegou agora Dá uma olhada como que está a garbosa moçada Como vocês viram durante os vídeos da garbosa moçada Chegou o muso móvel também, chegou os dois Vocês viram durante os vídeos da garbosa? Eu disse, eles vão pintar esse corpo Certo? Vão pintar a cabine e vão mandar para cá Aí lá eles vão fazer as portas e a caçamba E aqui a gente faz a mecânica Enquanto a gente faz a mecânica aqui Eles vão fazer lá Essas outras peças E aí a gente ganha tempo moçada Beleza? Então está aqui moçada Como eu falei para vocês durante a Olha Alex, tem como baixar esse pneu aqui? Oh, beleza Quero mostrar para o pessoal a data desse pneu Eu comentei para vocês Que esse pneu é original de fábrica, né? Beleza, vou tirar ele agora E vamos mostrar para vocês Moçada, a caminete chegou agora Agora vai passar pelo protocolo águia Qual é o protocolo águia, né? Então nós vamos lavar ela inteirinha agora Vamos lavar ela todinha aqui Tudo que você está vendo aí vai ser lavado Para a gente começar a remontar, gente, moçada Vamos montar tudo Olha a nossa ferramenta Style De soltar step moçada Vocês viram o O vídeo do review da Hilux, certo? E lá originalmente tem um kit Com três ferramentas Para fazer Esse cabo aí A gente fez um aqui para a gente Deixar em step e tudo mais Até como estamos fazendo agora aqui Olha aí O step da Garbosa Moçada do VDA Classear Seu canal de caminhonete Classear Garbosa sem a carroceria Moçada, esse chassi da Toyota É brutal, né? Moçada, eu vou falar para vocês Eu nunca vi chassi quebrado Já vi empenado Quebrado Deixa eu lembrar aqui Alex, já pegamos o chassi quebrado É uma data de fabricação É como um carimbo Parecido com aquele de marcar boi, sabe? Você marca boi É um carimbo parecido com aquele Estou procurando ele aqui E não estou vendo Vamos ver do outro lado Vou ter que lavar esse pneu Moçada, para ver Deve estar Ô Moço, bate uma água para mim Esse pneu aqui Moço, está ocupado aí? É, só bate uma água aqui para mim ver A data de fabricação ali Deixa eu lavar, moçada Deve estar embaixo de alguma terra dessa aí Vamos lá, moçada Então a Hilux agora Garbosa A Hilux Garbosa Já me perguntaram aí Nos comentários O que é Garbosa? Garbosa, moçada É a minha Hilux Hilux ano 2002.8 A Garbosa Então, Garbosa Esta é a Garbosa Fala nisso, moçada Gostaram da cor? Olha aí que eu falei para vocês Que é pitado branco Mais branco impossível Olha aí Branco polar Branco neve E como sempre, moçada É o Moço, né? Tem que fazer barulho Olha lá ele, moçada Fala, Moço Você está fazendo barulho, meu Moço? Está fazendo barulho Aí moçada do BDA Vamos ver agora Vamos ver agora Vamos ver agora Data de fabricação De um pneu da Garbosa Moçada Estava bem aqui, ó Está vendo? 59, 59, vocês estão vendo aí? Conseguem ver? Então, moçada Quinquagésima semana Em 1999 Se nove setinha Significa 1999 Ou seja, foi na penúltima Na penúltima semana do ano de 99 A Garbosa 2000 Então, para vocês verem O pneu original de fábrica, moçada Está aqui pendurado Né? Então, esse pneu presta? Não, não presta mais, moçada Não presta mais Olha aí Tem até aquelas listrinhas branca E verde aqui, está vendo? Vem aqui e fica melhor, ó Verde e branca Do checklist lá da fábrica Da fábrica Aí, ó Lá na fábrica da fábrica Fizeram essa marca aí De controle de qualidade Estou fazendo listrinhas até hoje aí, ó Pneu novinho Só que tem 21 anos Esse pneu vai fazer 21 anos de idade Já é de maior Ou seja Não presta mais, moçada Nunca rodou Mas também não presta Beleza? Está aí pendurado Até marcou, ó Tanto tempo que ele está ali, ó Até marcou aqui, ó Então O pneu da Garbosa do Step É original de fábrica Mas não funciona mais, beleza? Então, moçada Agora nós vamos lavar aqui o chassis Lavar o que vocês estão vendo aqui Lavar o cofre do motor Né, moçada? Vocês conhecem o protocolo Águia Lavar o cofre do motor Olha aí O cofre do motor agora vai ser lavado Está vendo? Aqui está bonitão, né? Que está tudo limpinho Pintadinho Ó, moçada Ah, fala isso Gostaram da pintura do Juarez, moçada? Olha como é que ficou a pintura aí Se bem que nós vamos ver certinho Quando Quando montar o carro, né? Que aí a gente vai ver certinho Como é que ficou Beleza? Mas está Ficou bom, né, moçada? Esse detalhe aqui, moçada Ó Esse detalhe aqui da frente preta Eu achei muito interessante Ficou muito legal, não ficou? Então agora vai lavar Só no shampoo, moçada Talvez ele vai bater Algum produto aqui no chassi Na pintura nova Deus me livre Vou até falar com ele ali Não faz isso, pelo amor de Deus Aí, moçada do BVA Então agora vai começar o protocolo águia De remontagem, moçada Da garbosa Esse daqui já vai agarrar na orelha aqui Vamos limpar por dentro Olha, vamos dar aquela limpada por dentro agora Tcham Tcham Ó a garbosa, moçada Desmontada Vamos lavar tudo agora Show de bola, né? Protocolo águia Serviço Top Gun Na garbosa, moçada Ficou boa pintura, China? Filé, né? Olha aí, moçada Esse branco mais branco possível O que vocês acharam? Ficou legal, né? Claro, moçada A pintura ainda não tá pronta, tá? Vai ser polido Ó o muso móvel aqui, ó Depois de polido Como é que ele ficou brilhoso, ó Olha aí, moçada O muso móvel também tá pronto E aí, ó Não tem o bat móvel? Então tem o muso móvel Então, moçada Vai ser começada Vai começar agora Vamos levantar a garbosa pra vocês verem embaixo Então vamos Vamos levar a tela pra vocês verem a gente olhar embaixo Como é que tá agora Toda desmontada A rádio patroa viu ontem e falou Nossa, mas a garbosa tá muito feia assim Fala calma Toda ordem é prescindida pelo caos Sempre, moçada Sempre, moçada O caos tem que vir primeiro Depois vem a ordem Olha aí, moçada Isso é uma revisão brutal de 300 mil quilômetros, não é não? Fala a verdade Uma verdadeira revisão brutal de 300 mil quilômetros Olha aí, moçada Ficou até show de bola, não tá? Vamos ver se eu passo a virada de ano com a garbosa A gente termina até o final desse Ó, moçada O que eu falei pra vocês, ó Coifa tem que trocar Amortecedor dianteiro Vamos trocar Tá vazando Aqui no diferencial traseiro, moçada, ó Tá vazando tanto no peão, ó Quanto aqui na volta Então vamos tirar fora Fazer um, dar um talento Aqui no respiro da garbosa Show de bola Então, moçada Olha ela desmontada aí O assoalho, moçada Vamos ver o assoalho por baixo Ó, aquilo que eu falei pra vocês, moçada Impressionante esse assoalho Essa lataria da Toyota, né? Olha aí Nenhum ponto de ferrugem, moçada Nenhum E não se esqueça, moçada Estamos falando de um carro ano 2000 Que já andou Por alguns lugares desse Brasil varonil, moçada Olha aí Então agora vai ser feito o protocolo águia de montagem Lavar embaixo, em cima E vamos trocar os quatro amortecedores Trocar Os rolamentos de diferencial de ponta de eixo e de cubo, moçada Vou trocar tudo já Deixar ela com os rolamentos Essa parte de rolamento Vai ficar tudo novo, moçada Rolamento dos cubos Rolamento do diferencial Do diferencial Os quadros diferencial e os quadros ponta de eixo Tudo novo É isso aí, moçada Garbosa começando a montagem, moçada Protocolo águia de montagem agora Com A lavagem da garbosa Deixa eu mostrar pra vocês Ah, o pessoal sempre me pergunta Não é tão a medida do pneu da garbosa Medida que eu tô usando Aqui, ó Vou até memorizar 265, 75, 16, moçada Beleza? 265, 75, 16 Combinado? Então é isso aí, moçada do BDA Esse pneu aqui Mas todo pneu tem data de fabricação, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui Deste pneu novo da garbosa Qual é a data de fabricação dele Todo pneu tem aquele selinho ali Que eu mostrei pra vocês Aquela carimbo Um carimbo aquecido Com a semana e o ano Que foi feito o pneu É a semana e o ano Beleza? Vamos procurar aqui Todos tem, moçada Todos tem Vamos lá Acompanhar Eu tô olhando aqui, ó Dois mil anos depois Aí, moçada Eu achei as quatro datas de validade Ou melhor As quatro datas de fabricação do pneu Vamos lá Aqui tem uma Certo? Dos quatro pneus, ó Dezessete e dezessete Décima sétima semana Do ano de dois mil e dezessete Esse pneu aqui Quando eu comprei a garbosa Eu coloquei dois pneus nela Depois mais dois Lembra que eu coloquei dois pneus lá Na viagem do sul pra cá? Foram esses dois pneus aqui, ó Olha aqui, moçada Dezessete mais aqui, olha só Dezessete e dezessete Décima sétima semana de dois mil e dezessete Então, esse pneu aqui E aquele Foram colocados juntos Certo? Muito bem Aqui Então, os pneus que eu coloquei posteriormente, moçada Por que eu tô dizendo isso? Olha a data de fabricação desse pneu aqui Cadê ela? Vamos lá Aqui, ó Deixei Aqui, moçada 21 dezoito Vigésima primeira semana do ano de dois mil e dezoito Certo? Vigésima primeira semana de dois mil e dezoito E aqui no outro dianteiro Olha A outra data de fabricação aqui Que está aqui, ó Olha lá Vinte e quatro dezoito Vigésima quarta semana de dois mil e dezoito Ou seja, moçada Esse pneu aqui E aqueles são parceiros Os outros dois de lá também Por isso que esses dois aqui Eu coloquei na volta Do sul pra cá De voluminal pra sinop E aqueles dois eu coloquei depois Aqui em sinop já Beleza? Quando ela já estava aqui, moçada Então, esse carimbo, moçada Isso aqui, ó Você pode ver que ele é um Tipo um carimbo, tá vendo? Tem até uma rebarba de borracha aqui, ó É a data de fabricação do pneu O primeiro número é a semana do ano E o segundo é o ano de fabricação Beleza? Então vou até fazer um rodízio Agora vou botar esses dois dezessete e dezessete Na frente e vou botar os dois dezoito atrás Nessa revisão agora Deixa eu fazer isso já Beleza, moçada do BDA? Então, moçada É isso aí Vai começar agora o protocolo Águia de montagem Vocês viram como é que ficou Vai começar agora A remontagem dos componentes do carro Vocês aprenderam A data de fabricação dos pneus E os pneus da garbosa, moçada Beleza? E o estepe, infelizmente, não presta mais Embora Novinho no quesito borracha Prazo de validade já perdeu-se Beleza? É isso aí Série 300 MKM A série mais assistida da história do BDA 4x4 Mais um capítulo Show de bola, né? E antes de encerrarmos mais um vídeo do BDA O seu canal de caminhões classe A A mensagem classe A das gêmeas Gente, eu tenho uma notícia muito legal O canal de caminhões está mais de 15 mil inscritos Cada vez que passa Vai entrando mais gente Mais inscritos Está bom, BDA? Então não se esquece de dar o seu like Se inscrever no canal E tocar o sininho Das notificações Beijo O coração Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Tchau 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 Tchau